O SBT teve acesso à sentença do Tribunal de Justiça de São Paulo que condenou o cantor do Grupo Arte Popular, Leandro Learte, a mais de nove anos de prisão por estupro e cárcere privado. O crime foi cometido em 2019 na casa de Leandro, na capital paulista. Ele poderá cumprir a pena em liberdade. A residência também é onde funciona o estúdio do cantor. De acordo com o inquérito, a vítima, de 38 anos, e Paulo Leandro Fernandes, como se chama Leandro Learte, se conheceram pela internet e mantinham um relacionamento de sexo casual. Em outubro de 2019, Leandro, no banheiro da casa, forçou a cabeça da mulher para dentro do vaso sanitário e a obrigou a praticar atos violentos. Na sequência, a vítima, com hematomas e rouca de tanto gritar, foi trancada no cômodo e liberada somente ao amanhecer. Depois, o artista afirmou já ter feito a mesma coisa com outras mulheres e que elas não conseguiram provar o crime. A doceira conta que passou a sofrer com crises de ansiedade e depressão e que até tentou cometer suicídio. Disse que perdeu o emprego e que Leandro fez depósitos e pagou as despesas médicas. Quase um ano depois do estupro, Leandro enviou a seguinte mensagem. Somos adultos. Se você se sentir no direito de me denunciar, faça. Posso até fazer uma declaração para você. Se te humilhei sexualmente, eu assumo isso. Guarda esse nosso papo, que é a sua prova definitiva. A conversa é uma das principais provas, mas, segundo a polícia, Leandro negou todas as acusações. Disse que enviou a mensagem para a vítima apenas para que ela o deixasse em paz. Afirmou ainda que a mulher praticou extorsão e que, mesmo antes de conhecê-lo, ela já sofria de transtornos psiquiátricos. O cantor e compositor ficou famoso nos anos 1990, com um grupo de pagode e arte popular. Em uma nota publicada nas redes sociais, Leandro Learte disse ser vítima de uma grande injustiça e que a maldade não prevalecerá. O processo corre em segredo de justiça. Fiz. Fiz.